Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vinha um bala no meu blanco. No shopping, no JK, com o Sobs e Soz, e eu vi a mulher falar pra mulher que tava atendendo ela no chazinho ali. Ela fala assim, nossa, como é que segurança deixa entrar gente assim aqui? Caralho, mano. Que isso? Tá ligado? Esse bagulho sobe o meu sangue. Porra, mano, na hora já começa a coçar, velho. Vontade de virar a mesa, tá ligado, velho? Não, vontade de mandar tomar no cu no mínimo. Tipo, e mó coroa, tá ligado? Coroa toda pimposona, assim, tipo... Você começa a ver isso com seus próprios olhos, você começa a entender, mano. Você começa a falar, caralho, é... E sabe o que é o foda? Que você fala assim, ah, você manda tomar no cu no mínimo. Era o mínimo mesmo. Mas você sabe que se você mandar tomar no cu ali no ambiente que os caras tava... Não, pode dar merda. Vai ser reprimido pra caralho. Nós que se fode, nós tava mal vestido, nós tava com o investidor na época, nós não tava igual hoje, né? Era no começo. Nós tava com o investidor, o cara levou nós pro shopping pra comprar um boot pra nós, porque nós era tudo fodido, não tinha tênis, tá ligado? E ele levou nós no shopping melhor, porque ele frequenta o bang, tá ligado? Ele também não tem culpa de... É, né? Tá ligado? Que as pessoas lá vai ser assim, mano. E aí rolou. Isso que você fala é uma parada que a rapaziada do rap fala, mas só que quem não vive, quem não sabe, não tá ligado, mano. O público fica incomodado com o Rafa contestar um bagulho de branco, só que, mano, tem que entender, velho. E se você é branco e você tá... Ah, mas aí, eu não gosto desse cara não, porque ele fala... Você tá errado, cuzão. Você tá ajudando o preconceito, mano. Você tá ajudando, mano, porque o cara que é branco, que ele não escuta um bagulho desse, e ele não pega e fala assim, ó, esse bagulho. Por que o cara foi lá e falou, você é branco? Porque os caras falam, você é preto, você é macaco, já faz trocentos anos, tá ligado? E tem um monte de gente branca que acha isso normal ainda, tá ligado? Tipo, não, é normal. Pra caralho! E aí o cara... Você vê como realmente existe muito preconceito no Brasil? Pra caralho, mano. Existe tanto preconceito no Brasil que a primeira vez que alguém bombou um bagulho chamando alguém de branco... Caralho, velho! Como assim? Isso é racismo reverso. Ô, vai tomar no cu, velho. Mano, vai tomar no cu pra caralho. Tipo assim, você tem que estar com o seu senso de humanidade muito baixo pra não entender um bagulho desse, mano, tá ligado? Eu acho que mais da revolta do Rafa é isso, mano. Porque, mano, eu acho que todo mundo sabe o potencial que tem. O cara sabe o potencial que ele tem. E ele fazer o bagulho de mó cota, ser um dos primeiros, e ele vê que a parada dele não anda, não andava, né? Sim. Ele deve ficar irritado, mano. Ele sabe que o cara... Tipo assim, o cara também é bom, mas um dos motivos do cara bombar é porque o cara é branco, mano. Porque a tendência... E tem pra caralho isso, mano. O racismo estrutural é isso, mano. O racismo estrutural, você é educado sem perceber a, teoricamente, gostar mais dos caras brancos, parça. Sim. Então, por isso que na hora que o Dan falou, é muito válido, mano. Os caras que é branco, que tá na cena, que tá dando certo, tem que entender essa parada. E, aliás, tem que falar dos caras pretos, mano. Tem que dar espaço. Mano, eu falo um bagulho assim, até bom falar disso aqui hoje, tipo, você que é ouvinte de rap, de trap, você tem um cara que você segue aí que é branco, artista branco também, tá ligado? É lógico, ninguém tem obrigação de fazer nada. Mas, mano, espere do seu artista branco que ele colabore com artistas negros, mano. Espere isso dele, mano. Tipo, é um bagulho que nós temos que fazer, velho. Se eu não reconhecer o meu privilégio de estar produzindo e de ser branco, quantas pessoas que talvez não foi me ouvir, mano, e que teve mais facilidade por causa disso? Não tem como eu falar que não, velho. Como é que eu vou falar que não, sendo que eu sei como é que é o Brasil que nós vive, mano? Sim. Tá ligado? Infelizmente, isso é real, mano. Porra, quando eu me expressei politicamente, quanta gente não me hitiou, tá ligado? Porque os caras apoiavam o presidente e eu não. Sim. Quanta gente não me encheu o meu saco? Porque, mano, o rap chegou nessa galera, mano. Então, se eu não for lá e fazer questão de que eu também leve artistas negros pro bagulho, eu não vou estar fazendo pelo menos alguma coisa, tá ligado, velho? E eu preciso disso pra mim também, mano, tá ligado? Não é nem questão de tipo, ah, tem que fazer isso como obrigação, mas tenha isso no coração, mano. Você que é artista branco no rap, tenha isso no seu coração. Você tá na minha própria... Essa gatinha...